Oi, gente! Hoje eu vou ensinar com vocês como é que eu faço para cortar grama aqui do meu jardim. Então, eu tenho uma maquinazinha dessas de elétrica, olha, que a gente puxa assim para lá, para cá, ela corta bem certinho, bem parelhinha. Então, é uma ótima opção, se você tem o jardim e acha ruim cortar grama, comprar uma maquinazinha dessas de empurrar, olha, não é pesada, é elétrica, ela é boa de cortar e você pode cortar sem problema nenhum, não é pesada, pode ter rodinha para rodar, olha, você tem grama aí no jardim, que é a paragrama, essa maquinazinha aqui é uma ótima opção. Então, eu vou ligar ela aqui, ela tem o cabinho aqui, eu já liguei na tomada, no fio e ela, aqui, eu vou ficar com o cabinho, aqui, olha, para a gente não sofrer qualquer acidente, é com a mão só, a gente acelera e liga aqui no mesmo lado, para não, para não se acontecer cair, se rolar um fio, não acontecer algum acidente. Então, eu vou ligar ela para vocês verem como é que corta. Eu vou clicar aqui no botão e vou acelerar aqui. E aí Vamos lá. 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 Uma grama aí do jardim que tá grande, que não consegue cortar com a tesoura, então uma maquinazinha dessas aqui é uma ótima opção. Então tá, até a próxima. Tchau.